Fala galera do Capital News, beleza? João Paulo e Dudu aqui. É isso aí galera, é um prazer estar aqui podendo falar com vocês um pouquinho e contar mais sobre a nossa história. João Paulo e a nossa carreira. E a gente, antes de qualquer coisa, nós fomos amigos de infância, de um escutor junto, desde lá de criança. Desde criança, né? Nós vínhamos de carreiras solos, o Dudu tinha carreira solo dele, eu tinha minha. E durante a pandemia, quando a gente parou de tocar ali, ficou aquele tempo parado, né? Que era a situação, a gente resolveu montar a dupla ali, unir as forças, né Dudu? A gente sempre tocou junto, né? Antes de pandemia, a gente sempre fazia algumas participações, um no show do outro. Fomos amigos e aí a gente decidiu unir as forças de vez, montar essa dupla. E também, num momento difícil, a gente tentar levar um pouquinho de alegria, né? Para as pessoas, a gente ama fazer isso. E o que a gente pode deixar de mensagem para a galera, apesar de a gente ser uma dupla nova, cinco meses, né? Que a gente lançou o nosso trabalho. A gente pode deixar para a galera um incentivo, né? Primeiro, você tem que amar. A gente ama o que faz, a gente ama a música. Eu acho que já é um passo muito grande que você dá, né? Na questão de carreira, uma carreira bem sucedida. E, cara, não desistir, sempre correr atrás, trabalhar. E eu acho que as coisas vão acontecendo e Deus vai abençoando lá de cima, né? Sempre Deus na frente. Aquele velho clichê, né? Quem espera sempre alcança, quem trabalha sempre alcança. Exatamente. Continua, vai firme, não para não, que um dia a gente encontra aí nos palcos da vida. Me siga nas redes sociais. João Paulo e Dudu, Instagram, YouTube, tem um clique da nossa música Não Vai Doer. Isso aí. Também disponível nos apps de música. Todas as plataformas. Foi um prazer falar com vocês, galera. Ó, um beijo. Beijão, fica com Deus, tudo de bom.